É importante porque na natação, como em todas as modalidades desportivas, é importante o apoio aos atletas em várias vertentes. E a fisioterapia é importante como um apoio no aquecimento, na recuperação e também na prevenção de possíveis lesões que os atletas possam ter. Portanto, em coordenação com os técnicos, acho que é uma mais-valia. Aquilo que eu tenho visto nas competições internacionais em que tenho participado, os países mais desenvolvidos na natação têm uma equipa que apoia nas várias vertentes. O técnico é a última ligação com o atleta em termos de preparação. Portanto, há várias vertentes, desde a parte psicológica à prevenção, à parte fisiológica. Portanto, essas vertentes são todas importantes para o desenvolvimento, a análise técnica dos atletas. Portanto, são tudo ferramentas que ajudam os técnicos para melhorar a performance dos atletas.